O que é o Atlético? O Atlético chega lá com o Éder Luiz, camisa 11. 39 e 45, primeiro tempo de partida no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Jogada em velocidade com categoria. O Éder Luiz saiu, o goleiro Kleber colocou, você acompanha no replay, meteu a sua bola na rede. Ramon de novo, colocou na frente, olha o Internacional chegando, feito! Gool! Gool! Internacional chega lá com o Adriano, camisa 9. Jogada trabalhada, você acompanha no replay, passe para o Adriano, chegou na cara do gol, empurrou a bola para a rede, empata o Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre. Um para o Inter, um também para o Atlético Mineiro. 14 minutos do segundo tempo de partida. O Atlético Mineiro é um plano de partida. Obrigado.